Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar aqui com a Mentorama, né? Onde vamos conversar hoje sobre game design para mobile. E aí, como vocês estão? Contem para mim aí, tá bom? Aproveitando aqui, né? Tem um convidado super bacana, que é o Rafael, que eu vou apresentar para vocês logo mais, tá? Então, fica aí de olho. Tem muita coisa bacana. A gente trouxe um conteúdo bem bacana para conversar com vocês, tá? Aproveitando, né? Já que eu já comecei a falar um pouco aqui, contem para mim aí como que está o meu som, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? O slide está aí bom para vocês na tela, estão conseguindo ver também os nossos vídeos, né? A nossa fotinho aí. Contem para a gente aí como vocês estão vendo. Tudo tranquilo? Aproveitem também, né? Para anotar todas as dicas, né? Que vocês vão pegar aqui hoje à noite, né? Então vai ter bastante dica, tá? Para aproveitar aí. Pegue um papel e uma caneta. Quem tiver pelo computador, abre o bloco de notas, tá? Vai ter bastante coisa bacana aí. Aproveitando também, já tem um spoiler muito bacana aí no chat, né? Onde aí vocês estão vendo que a gente vai ter bastante coisa bacana, né? Então vai ter um Rio Enem, né? No final aí. Então, durante o webinar, pode já mandar algumas perguntas. E aí no final, a gente vai ter um espaço reservado só para a gente tirar essas outras dúvidas também, tá? Vai ter também uma oferta super bacana aí para vocês aproveitarem os nossos programas da área de jogos e também certificado de participação que vai ser colocado aí no final para vocês, tá bom? Então super bacana e tem bastante coisa. Aproveitando também, conta para a gente aí, né? Se vocês já são da área, se vocês trabalham, né? O que vocês estão fazendo aí da vida, beleza? Então compartilha com a gente, é super bacana. A gente sempre gosta de saber, né? Enquanto vocês estão preparando aí para escrever para a gente, né? O que vocês fazem e qual que é a área de vocês, Rafa, aproveita e dá um alô aí só para a gente ver se a galera está conseguindo escutar bem você. E aí vocês também respondam se conseguem escutar ele, aí se o som dele está tudo ok, tá bom? Ok. Oi, gente, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos lá, vamos ver se a galera está ouvindo você bem aí. Eu consegui te ouvir bem do lado de cá. Vamos ver o que o pessoal responde. Né? Testando o som, alô? Um, dois, três. Valdeir colocou ali, ó, o que você está fazendo da vida, sobrevivendo. Bom, a galera falou que já está de bom tamanho, inclusive. Alto e cristalino, ó, muito bacana. Aí sim. Perfeito, então. Galera, né? Para quem já conhece a gente, sejam bem-vindos novamente. Para quem não conhece ainda, nós somos da Escola Online Mentrama, né? Temos aí mais de 3 mil alunos, não só no Brasil, mas também espalhados pelo mundo inteiro. Mais de 40 programas de ensino, quatro direções de estudo. Tem um formato de treinamento aí super bacana que eu vou apresentar para vocês, tá bom? E aí, também no chat, né? Além de muita novidade, tem também os nossos consultores de carreira que estão aí para ajudar e tirar algumas dúvidas sobre a Mentorama que vocês tenham durante a nossa apresentação, tá bom? Então aproveita aí. Tem muita coisa bacana, tem muita dica para aproveitar, né? E aí eu vou apresentar muita coisa bacana para vocês. Aproveitando, conta para a gente também qual que é a sua expectativa com esse webinar, né? A gente até colocou algumas inspirações aí para vocês, tá? Então o que vocês esperam, né? Vocês esperam que vão ganhar superpoderes hoje? Vocês esperam que vão ganhar um ticket para a Disney? Ou que vocês vão aprender a viajar no tempo, né? Essas coisas ainda estão um pouquinho impossíveis, né? Mas conta para a gente aí o que vocês querem de verdade aprender com esse webinar de hoje. Eu acho que vocês estão aí com interesse e a gente gostaria de saber qual que é. É super bacana aí para a gente trocar uma ideia super legal hoje à noite e conhecer vocês melhores também, tá bom? Ah, a Anny falou, vou aprender a fazer um jogo brabo. O Felipe falou, aprender um superpoder, no mínimo. Bacana. Vamos ver aí. Quem mais, galera? Conta para a gente. No mínimo vai aprender, assim, as coisas que tem que passar na cabeça na hora de começar um jogo mobile. Ó, com certeza. Que é mega importante, né? Vamos lá. A Aldo falou, fazer carreira. Bacana, Aldo. Nessa área. Você já está nessa área, já começou nessa área, conta um pouquinho para a gente. O Valdeiro falou, lançar game que se destaque na Play Store. Bacana, muito bom. Fazer Genshin Impact 2. Impact 2. Daqui a uns anos, talvez. Batei o primeiro passo aí. Legal. Regilton falou, os fundamentos da criação dos jogos. Daniel falou, gostaria de saber todo o possível para ser um bom game designer. Bom, vai ter bastante dica bacana aqui para vocês, tá bom? Então, aproveitando aí, né? Dá uma olhada só onde os nossos mentores trabalham, né? A gente tem aí na tela para vocês algumas empresas maravilhosas, gigantescas, né? Como aqueles, a EA Games, a Gazeus Games, né? A Panatee, a Oasis, né? Da nossa galera aí da área de design, a Hoplon Digital, PicPay, da nossa galera de programação também. A Vivo, a Light Farm. Então, gente, inúmeras empresas, tá? Não só essas, mas também muito mais aí de uma galera, né? Que está dentro do mercado de trabalho. Então, sabe o que está falando, tá? Não é aquele pessoal que é tipo, ah, me aposentei, vou dar aula. Não, tá? A galera está inserida no mercado, sabe tudo da atualidade e traz um conteúdo aí bem bacana para vocês aprenderem, tá? Aproveitando, né? O que vocês vão ganhar, então, participando desse webinar, né? No final, como eu contei para vocês já, vai ter uma parte aí de perguntas e respostas, tá? Que vai ser bem bacana para vocês tirarem bastante dúvida com o Rafael hoje. Tem o certificado de participação que também vai ser disponibilizado para vocês no final. E um descontaço de até 60% de desconto nos nossos cursos aí, né? Dos nossos programas de desenvolvimento de games, tá? Então, muito bacana, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Silva. Sou coordenador de alguns dos cursos aqui na Menturama. E eu quero que vocês aproveitem aí e deem uma salva de palmas para o nosso convidado super especial dessa noite, que é o Rafael Barsanti, que é game designer na Gazel Games. E aí, Rafa? Agora, oficialmente, como estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado, Rafa, também. Vai ser engraçado, vão ser dois rapazes aqui. Mas a gente se entende. Deixa eu puxar para a minha apresentação, então, gente. Eu começo a me apresentar aqui. Beleza. Vamos lá. Compartilha essa tela aí e vamos lá. Para a galera conhecer um pouco mais, então, do Rafael. Beleza. Então, gente, é um prazer conhecer vocês todos. Meu nome é Rafael Barsanti. Eu sou game designer, como já foi anunciado, e eu trabalho na Gazeus. Gazeus é uma empresa daqui do Rio de Janeiro, onde eu estou. É uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos do Brasil. E eu atuo em jogos freemium, que é um dos conteúdos dessa palestra. Eu estou nessa área desde aí em torno de 2012. Já trabalhei em estúdio independente. Já lancei jogo em plataformas diferentes. Já coloquei no Steam. Já coloquei nas plataformas mobile. Atualmente, meu foco está em mobile. E eu montei essa apresentação para vocês pegando muita coisa que eu gostaria de saber quando eu comecei. Muita coisa voltada principalmente para a junção do teu plano de negócios com o jogo que você está fazendo. E esse é um conteúdo que não é tão fácil de achar desse jeito. Principalmente para mobile. Então, espero que vocês gostem bastante. E vamos começar. Beleza? Vamos lá, então, gente. A primeira... O primeiro assunto que eu queria trazer para vocês é essa diferença de jogo premium e freemium. já que eu falei que eu trabalho com jogos freemium no momento. O que são jogos freemium? A gente pode começar a pensar nessa diferença em torno de em que momento que o usuário está entrando com o pagamento dele na hora de jogar um jogo. Então, num jogo premium, você tem... Só para confirmar. Vocês conseguem ver meu mouse onde eu estou apontando? Vocês conseguem ver aí, galera? Eu estou conseguindo ver aqui. Consegue? Então, ótimo. Que aí é bom que eu consigo apontar as coisas no slide. Só queria confirmar isso mesmo. Isso ainda estava funcionando. Então, beleza. No jogo premium, você vai até uma loja que ela pode ser física, ela pode ser digital, como, por exemplo, o Steam, a Epic Game Store. E aí você vai na loja, você compra o seu jogo, você bota o dinheiro ali, e você joga depois. No freemium, a ordem que essas coisas acontecem, ela é diferente. Ela... Você vai até a loja, só que aqui eu botei a Play Store e a App Store, né? Da Apple. Você joga gratuitamente e dentro do jogo, você tem ofertas, você tem alguma coisa onde você pode consumir alguma coisa. Então, a gente tem essa diferença quando a gente está falando de premium e de jogo freemium. O freemium também é chamado de free-to-play ou por essa sigla, né? F2P, que é resumindo free-to-play em inglês. O jogo premium, então, ele segue uma lógica mais de produto. Ou seja, ele é um pacote fechado que o jogador compra e vai jogar depois. O freemium, ele segue uma lógica mais próxima de serviço. Ou seja, é uma coisa que está no ar, tem uma operação constante acontecendo ali, ele está fazendo ofertas para o jogador, mas você tem uma manutenção. Então, você tem essa diferença principal entre os dois. De modo geral, você encontra jogos mais premium quando você está falando de PC, ainda que, obviamente, tenha muitos jogos premium de sucesso no PC, como o League of Legends, o Genshin Impact, que foi citado aí no chat anteriormente, Path of Exile, Warframe, tem vários. Mas, de modo geral, a gente, quando a gente olha para o mercado PC, ele é um mercado que tem bastante premium, como videogame também, e o mercado mobile, ele é mais dominado pelo freemium, ainda que também tenha jogos premium mobile. Você tem jogos na Play Store que você vai, compra ele uma vez e joga o jogo para sempre. E aí, quando a gente fala dessa diferença do jogo premium e freemium, já que a gente está ofertando o jogo dessas duas maneiras diferentes, você quer dizer que o seu game design, ele tem que ser adaptado ao modelo do jogo que você está fazendo. Então, a primeira coisa, se você está fazendo um jogo freemium, você tem que entender que o seu game design, ele tem que ser orientado a um jogo freemium. E a gente vai falar sobre dois assuntos, dois conceitos muito importantes que vocês têm que ter em mente, que é core loop e progressão, quando a gente está pensando em game design para o modelo freemium. Vamos começar, então. O que é um core loop? O core loop, ele é um ciclo de ações que o jogador fica repetindo e que forma a base da experiência de jogo dele. É o que a gente chama de second to second, ou minute to minute gameplay. aquele gameplay minuto a minuto, segundo a segundo, o que você está fazendo? Normalmente, um jogo, ele envolve uma... Por mais que ele tenha vários conteúdos diferentes, ele envolve, na base, no fundamento dele, alguma repetição de ações que fica ciclando. Então, no Pac-Man, por exemplo, você come os pontinhos que estão na fase, você evita os fantasmas e você completa o labirinto para começar o próximo. Você fica girando. Isso daqui. Você sai com o mesmo pontinho. Aí, opa, fantasma. Você foge do fantasma. Você fica fazendo isso por um determinado tempo. Você completa o labirinto e você vai para a próxima fase. Todo jogo, você consegue reduzir ele no nível mais fundamental a alguma repetição desse tipo. E no mercado freemium, é muito importante que você conecte esse core loop, essa ação que o jogador fica fazendo como principal, a algum tipo de progressão. progressão. E o que é progressão? Progressão é algum conjunto de mecânicas de jogo que faça o jogador sentir que ele está evoluindo na experiência dele. Aí vai depender da roupagem do jogo. Ele vai evoluir porque a sua cidadezinha está ficando maior, porque o seu personagem está ficando mais poderoso e está com uma espada mais forte, porque a sua fazendinha está dando mais lucros. vários tipos de progressão diferentes. Vamos ver um estudo de caso, então. Vamos pegar um jogo que está na Play Store agora, no momento, que é o Clash Royale. Um jogo de super sucesso e dar uma olhada em como que eles trabalham esses conceitos. Mas eu vou primeiro devolver a palavra para o meu xará, que ele quer passar umas informações importantes para vocês. Então segura aí que a gente já vai estudar o Clash Royale. Maravilha. Uau, que introdução, hein? Eu espero que vocês já tenham visto um pouquinho desse conteúdo. Se não viram, assim como eu, que não tinha tanto conhecimento ainda sobre Premium, Premium, Core Loop, aproveitei para anotar bastante coisa aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado da mesma forma. Tá bom, pessoal? Aproveitando, então, de um tempinho aí para o Rafa também beber uma aguinha, relaxar um pouco. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os nossos programas de ensino, que temos aí dentro com a profissão na indústria de jogos. Tá bom? É bem bacana, pessoal. Nós temos aqui na minha internet que são três programas, que é o Profissão Game Designer, o Profissão Unity Game Developer e o Profissão Unreal Engine Game Developer. Então, temos aí três áreas maravilhosas. Um que você tem aí da parte de desenvolvimento, da parte de design e da parte de desenvolvimento você tem aí ainda dois nichos, né? Que você pode tanto e para a parte da Unity quanto da Unreal. Então, um conteúdo bem bacana, né? Aqui para vocês conhecerem um pouco, né? Da nossa grade, então, dentro do Profissão Game Designer nós temos o programa da Photoshop, temos o Game Designer para iniciantes e a parte Pro e a parte de Unreal Engine 4 de iniciantes e Pro também, tá bom? Dentro da parte de Profissão Unity, nós temos aí Unity do Zero Pro, conhecimento de programador universal, a parte de Game Design e um pouquinho de Unreal aí também para, né, hoje a gente sabe que um profissional, né, geralmente é aí, né, mais generalista, então é bom aí para vocês terem conhecimento, né, das duas engines, tá bom? Tem também a parte de Profissão Unreal, onde a gente tem o Unreal Engine 4 do Zero Pro, conhecimento de programador universal, C++ para games e um super bônus aí que é o nosso curso de modelagem 3D para iniciantes, tá bom? Então, conteúdo bem bacana. Quem quiser aproveitar aí o nosso descontaço para os nossos programas pagos, aproveita, escaneia o QR Code ou então, clica no botão que vai aparecer aqui do ladinho para vocês, tá? É só clicar aí no botão e garantir o desconto ou então, né, aproveitar aí escanear o QR Code também funciona da mesma forma, tá bom, pessoal? Lembrando que, né, quando vocês fizerem isso, vai aparecer para vocês uma tela igual essa aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Então, ó, vai abrir aqui, vai aparecer essa tela, né, com a nossa promoção de 60%, tá? Vocês vão preencher o nome, o e-mail e o telefone, né? Vão colocar qual curso vocês têm interesse, né? E se vocês não souberem ainda qual curso, pode selecionar qualquer um, conversar com os nossos consultores de carreira e eles vão explicar melhor para vocês aí a diferença entre cada um, tá bom? E aí ajudar vocês com essa escolha, tá? Lembrando que esse botão, né, ou o QR Code é só para vocês aproveitarem essa promoção, tá bom? Então, quem tiver interesse em aproveitar o 60% de desconto dentro dos nossos programas, aproveita, clica, deixa aí o nome, telefone e e-mail, tem bastante coisa bacana, tá? Para vocês aproveitarem aí e um conteúdo super recheado que os nossos consultores podem mostrar aí mais a fundo para vocês, tá bom? Além disso, pessoal, né, vou mostrar um pouquinho de como que é o nosso processo educacional para vocês, tá? Onde vocês assistem as aulas online, conversam com o mentor, recebem um feedback, né, super bacana de como foi sua atividade, quais são os pontos que você precisa melhorar, faz as atividades práticas, tá? Então, você ganha experiência prática na prática e prepara o projeto de conclusão que é o que vai fazer aí você realmente terminar, né, o curso e ter o certificado no final, tá? Aqui é o meu programa para vocês entenderem melhor esses prints que temos aí na apresentação. É um pouquinho de como é a nossa plataforma de estudo, né, onde você tem ali separado por módulos, você assiste os vídeos no tempo que você preferir, né, então, ah, trabalho o dia inteiro, posso estudar à noite? Pode. Ah, trabalho, tem folga só de terça-feira, posso fazer o curso de terça-feira? Pode, você faz no ritmo que você quiser, tá bom? Até se você não entender um pedaço, quiser voltar o conteúdo, fica à vontade, tá? Então, você tem essa flexibilidade de aprender no seu ritmo, poder rever as aulas quantas vezes vocês preferirem, né, e aí é bem bacana por conta disso. Tem também a comunicação com o nosso suporte do aluno aí, né, que vocês entram aí no Discord, que é uma plataforma mega conhecida, principalmente aí no mundo dos games, né, então a gente tem separado ali os tópicos, né, para vocês conversarem, para vocês conversarem entre si, para vocês compartilharem alguns trabalhos de vocês, né, conversarem sobre as dúvidas que vocês têm durante os módulos, acompanharem também os eventos da Venturama que a gente vai ter, então é só também aí no nosso Discord, né, quando você se torna aluno você recebe aí acesso ao link, entra no Discord, começa a compartilhar aí com a galera. Tem a parte da comunidade, né, Rafael, né, sabe falar muito bem quão importante é a comunidade, é um dos passos mais importantes que a gente tem na nossa carreira, né, então é bacana para você não só trocar figurinhas aí e conhecer quais são seus colegas de classe, mas também para você aí, quem sabe, além de um colega de classe, você não consegue alguém para a sua equipe no futuro, né, talvez você já saia com uma equipe de games ali montada e você nem sabe, né, então é bom aí você sempre ter esse bate-papo, né, conhecer aí, né, um pouco sobre como são as atividades, né, ter feedback de outros alunos também, né, e é super bacana, tá, tem o nosso mentorama Game Lab, né, onde você aprende na prática, tá, você tem aí, né, você vai juntar com mais oito a dez alunos da metodrama, né, vai ter todo o conhecimento aí, né, então você vai fazer um jogo na prática, tá, do zero e um jogo real, tá, a gente acabou de ter aí o lançamento do nosso jogo exclusivo, né, na verdade, hoje está sendo aí o playtest do nosso primeiro jogo, da nossa primeira turma do Game Lab, que é uma novidade que a gente trouxe aí recentemente, tá, então é bem bacana para vocês aí verem quanta oportunidade vocês têm, além de ter toda a parte da comunidade, né, poder estudar de quando vocês quiserem, onde vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, vocês vão ter as tarefas de casa na prática, onde vocês já vão aprender na prática, como vai ser o trabalho dia a dia de vocês, né, a rotina de vocês, e tem a oportunidade do Game Lab, onde vocês vão aí desenvolver um jogo do zero, junto com a equipe de mais alunos da Mentorama, e o jogo vai completamente aí para o seu portfólio, tá bom? Para a galera que falou aí tem vontade de lançar um jogo mobile, olha aí a oportunidade, né, também bacana, tem esse projeto aí, tá? Além disso, né, no nosso programa Profissão, a gente tem também aí o nosso centro de carreiras, né, com a nossa maravilhosa Gisele, que vai ajudar vocês aí, né, com diretrizes maravilhosas para vocês montarem o currículo de vocês, montarem o postfólio de vocês, tem um workshop com especialistas da área, tem também a apresentação do projeto final, onde vocês apresentam numa banca, tá, para as nossas empresas parceiras, tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho direto com a ajuda da Mentorama, tá, então tem bastante coisa bacana, né, e maravilhosamente aí, né, você pode começar a ganhar dinheiro depois de quatro meses estudando na Mentorama, né, como isso, né, como que é possível? É possível, porque você pode tanto trabalhar como freelancer, ou aí você pode entrar como júnior em alguma empresa, né, nós temos casos aí, não só da área de games, mas também da área de programação, da área de design, né, da galera que começou aí e se dedicou bastante, né, como você pode estudar no seu ritmo, né, começou a fazer os módulos aí mais rápido, tudo mais, se interou super fácil, e a gente tem gente que está trabalhando em empresas não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, então é bem bacana, tá bom, pessoal? Além disso, né, tem o nosso projeto de conclusão, que eu já mencionei um pouquinho para vocês, onde vocês trabalham em case real de uma das nossas empresas parceiras, ganham experiência prática na prática, e aí você pode adicionar esse projeto no seu portfólio, né, então é bem bacana que além de todos os projetos que você vai ter durante o curso, né, das lições de casa, além de o projeto do Game Lab, onde você vai fazer o jogo ali completasso, você também tem um projeto de conclusão para você apresentar na banca, né, para a empresa, e quem sabe, né, se você ainda não começou a trabalhar como freelancer, mais uma oportunidade aí para você ingressar diretamente com as nossas empresas parceiras, tá bom? Tem também o nosso certificado, né, que é um certificado maravilhoso, está aparecendo aí para vocês, onde vem a inscrita e a carga horária, né, certinha, confirma aí que realmente você concluiu todos os módulos do curso, né, tem também aí, né, um pouco do currículo para vocês conhecerem, nesse caso aqui, é um currículo, né, de um designer de games, então olha só o tanto de habilidade profissional, né, que vocês vão ter aí no currículo de vocês, tá? Além disso, né, tem também das outras áreas, então para quem escolher aí profissão Unity, profissão Unreal, tem muito mais oportunidade também, tá bom, pessoal? Tem o nosso processo aí, né, a jornada que vocês vão passar, né, onde vocês assistem as aulas online, realizam as tarefas de casa, recebem o feedback dos profissionais, tem a oportunidade de começar a trabalhar antes mesmo de concluir o curso, tem o projeto de conclusão e certificado, quando você finaliza, tem a orientação do centro de carreiras, né, e depois aí, tem também todo o suporte da Venturama, mesmo depois de você ter finalizado o seu curso, para aí te ajudar a encontrar uma oportunidade de trabalho dentro da área que você está concluindo o seu curso, tá bom? Então, gente, que oportunidade, né? Então, tem bastante coisa aí para vocês, se está bom, então aproveitem, né, escaneiem o QR Code aí, né, que a gente vai vendo pelo computador, quiser aí pegar o link pelo celular, escaneiem o código que está aparecendo aí para vocês no topo da tela, ou então, cliquem no botão aí que está aparecendo para vocês aí em cima do chat, tá? Para garantir o desconto nessa promoção super especial que a gente tem para vocês, né, do nosso curso aí, do nosso programa profissão, tá? E aí, os nossos consultores podem explicar melhor para vocês a grade horária, né, a grade curricular do curso, né, a parte das lições de casa, tirar todas as outras dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, quem quer aproveitar essa oportunidade, esse desconto maravilhoso de 60%, é só entrar aí, então, né, escaneie o código, deixe o nome, telefone e e-mail, igual mostrei para vocês, e, né, conversa com os nossos consultores para saber mais dos detalhes, tá bom? Rafa, deu tempo de beber uma aguinha aí, descansar, tá tranquilo? Tudo certo. Beleza, vamos lá, então, voltar para o estudo de casa, né, do Crash Royale, para ver aí, então, como que isso funciona na prática. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui de volta a guia que estava aberta. Ok, voltamos. Vamos lá, gente, retomando, então, o Crash Royale, vamos ver como que eles aplicaram na prática alguns desses conceitos que eu estava falando anteriormente. Primeiro, para garantir que todo mundo está entendendo, todo mundo está na mesma página. Como é que é uma partida de Crash Royale? É um jogo famoso, mas pode ter alguém aí que não tenha jogado ainda. Numa partida de Crash Royale, os jogadores, eles têm um deck de cartas e eles usam essas cartas que cada uma tem um custo variável de mana para ser colocado no tabuleiro, você tem essa barrinha rosa aqui embaixo que é a mana do jogador, ela vai crescendo constantemente, as cartas têm custos diferentes cada uma, quando fica no custo necessário, a carta é usada. Essas cartas, elas invocam um personagem ou um poder que se comporta sem controle do jogador, ou seja, o que o jogador controla é qual carta ele vai usar, onde ele vai invocar, uma vez que ele coloca aquele personagem aparece no tabuleiro e começa a se comportar sozinho. E aí vence quem destruir a base inimiga primeiro. E o que acontece fora da partida do Crash Royale? O jogador que vence a partida recebe um baú e esses baús contém cartas e ouro, um dinheirinho virtual que funciona ali dentro do jogo. Com essas cartas que o jogador pega dos baús, ele pode alterar o deck dele, ou seja, ele pode alterar o conjunto de cartas que ele usa para entrar numa partida. e a partir do momento que ele coleta cartas repetidas e ouro, ele consegue melhorar uma carta, ou seja, ele consegue fazer uma carta dar mais dano, ter mais vida, etc. E o que acontece depois disso? Bom, uma vez que o jogador melhorou o deck dele, que ele melhorou esse conjunto de cartas com essas recompensas que ele ganhou, ele tem mais chances de vencer partidas seguintes. Então, ele joga a partida, coleta recompensas, melhora o deck dele, volta para a partida. Então, peraí, tem um ciclo aqui, vocês estão percebendo? Jogar a partida, receber recompensas, melhorar o deck, jogar a partida de novo, agora com o deck melhorado. Isso é um core loop do Clash Royale. Quando a gente fala de core loop dentro de um jogo freemium, normalmente a gente inclui nele algum nível de progressão. Está tudo amarrado. E isso se repete em vários jogos mobile de sucesso, vários freemiums de sucesso. Então, no FarmView 2, você compra e você planta semente, você rega as suas plantações, aí as suas plantações vão crescer. Você pega essa colheita, você vende ela e com esse dinheiro você compra novas sementes e você repete o ciclo. Candy Crush, você entra numa fase e para isso você gasta uma vida. Ou melhor, você arrisca uma vida, porque você perde a vida só se você perder essa fase. Você recebe ouro e power-ups, os poderes especiais que você pode usar ao longo de uma partida. Você recupera as suas vidas e aí você equipa esses power-ups e você usa isso para entrar numa próxima partida. Então, há um ciclo aqui. O Temple Run, que é um daqueles jogos, ele fez sucesso há uns anos atrás, mas é um daqueles jogos que você vai correndo eternamente, aqueles Infinite Runner, você vai correndo, desviando de coisa e pegando moedinha. Você joga uma partida, você recebe ouro, que são as moedinhas que você coletou dentro da sua partida, você melhora o seu corredor de alguma forma e você joga uma partida de novo com o seu corredor melhorado. Tudo isso, a gente tem uma coisa conceitual aqui que está se repetindo, onde eu faço uma ação, eu pego alguma recompensa, com essa minha recompensa, eu expando as minhas condições atuais de alguma forma, seja melhorei meu personagem, seja minha cidade está maior, seja minha fazenda está maior, seja minha espada dá mais dano, alguma coisa cresce. E aí, uma coisa muito importante é que nessa expansão o jogador começa a sentir uma antecipação pela próxima partida, porque você está lá fazendo suas melhorias e você está pensando nossa, a próxima partida vai ser legal porque eu vou estar mais poderoso, vou estar mais isso, vou estar mais aquilo. E aí você joga e você fica já antecipando a próxima recompensa, aí você expande de novo e você joga de novo, então você fica girando esse ciclo. Essa não é a única maneira de fazer um jogo freemium, mas é a maneira que está presente em vários dos jogos mais lucrativos e de maior sucesso. Então, lembrando aqui sempre, de modo geral, você vai atrair o jogador para o seu jogo pelo que ele faz na partida em si, ou seja, no caso do Clash Royale, ele vai ser atraído por essa dinâmica de você pegar a carta, colocar, isso suma a não personagem, o personagem atacar a base da pessoa, você vai puxar a pessoa com essa parte do seu jogo, mas ela vai ficar jogando, ela vai jogar mais tempo por conta da progressão, porque ela quer ter um deck mais forte, porque ela quer ser o primeiro do ranking, e aí seja lá qual for a progressão que o seu jogo está oferecendo. O game designer que trabalha no jogo free-to-play, ou premium, como a gente falou anteriormente, ele tem sempre que pensar num loop bem amarrado com um sistema de progressão que faça sentido para aquele jogo, importante destacar isso, então, se o seu jogo é sobre estratégia de exército, etc, você vai fazer uma progressão nesse sentido. Se o jogo está jogado por uma pessoa que quer só relaxar um pouquinho, depois de um dia tenso, e não quer se estressar com muita coisa, provavelmente um ranking super competitivo não vai combinar com esse jogo, você tem que achar uma progressão que faça sentido com o core loop daquele jogo. E, agora, a parte importante para a galera que está pensando na parte de negócios aqui, e para a carreira profissional, um loop bem amarrado, ele é cheio de portas para uma monetização bem feita. E aí, vamos entrar em exemplo. Vamos voltar para o Clash Royale e olhar como ele faz a estratégia de monetização. o Clash Royale, como eu falei anteriormente, quando você vence uma partida, você ganha um baú, né? E esse baú, ele demora um tempo para abrir. Você recebe ele, manda abrir e começa a contar um tempo. E esse baú vai abrir depois daquele tempo. E você pode pagar para pular esse timer, para você abrir imediatamente e não ter que esperar. Esse baú, a recompensa que sai dele é sorteada, tipo um pacote de figurinha. Então, você não controla, você quer fazer, você tem uma estratégia na sua cabeça, você quer montar um deck. Mas a carta que vai sair daquele baú não está totalmente no seu controle, na verdade, não está nada no seu controle. Então, é como se fosse um pacote de figurinha. Então, a loja está vendendo baús, onde você pode ficar comprando esses pacotes de figurinha na esperança de sair a figurinha que você quer que saia. Assim como uma parte muito interessante do jogo também é você se virar com as cartas que vieram e não com a carta que você queria. Gera também uma quantidade de estratégias de jogo interessantes. Dentro da monetização do Clash Royale ainda, as suas cartas precisam de dois recursos para você subir uma carta de nível. Ela precisa de cartas repetidas e ela precisa de ouro. Lembra que eu falei que a carta sai aleatória, sai sorteada do baú? Você precisa de várias cartas repetidas e essa carta é aleatória. Então, na loja do jogo, você tem ofertas temporárias para cartas específicas. Então, se a carta que você quer não está saindo do baú, de tempo em tempo a loja coloca uma oferta onde eles colocam pelas próximas cinco horas, essa carta específica está à venda. Se for a carta que você quer, você tem cinco horas para comprar ela. E a loja também oferece ouro. Você pode comprar ouro que também é um dos portões que está te limitando a subir uma carta de nível. Então, está tudo atrelado. Está vendo? A partir de um core loop bem feito e com uma progressão que faz sentido, você abre portas onde você consegue monetizar em várias frentes diferentes. Então, vamos fazer um resumo. O core loop é um conjunto principal de ações que o jogador repete ao longo da experiência do jogo dele. No modelo freemium ou free-to-play, é muito importante que você atrele esse loop a uma progressão que faça sentido para aquele jogo. E essa experiência do jogador que você está planejando e o seu modelo de negócio, como você pretende que esse jogo te dê resultado, isso caminha lado a lado. Essas duas coisas têm que ser pensadas em paralelo e bem atreladas. Agora, vamos dar uma olhada e usar dados para a gente tomar a decisão. ou seja, como que o jogador participa de alguma forma no caminho que o jogo vai tomar. Então, vamos lá. Primeiro, talvez exista um mito que algumas pessoas possam acreditar que o game designer invente a mecânica do nada. O cara está lá tomando banho, pensando na vida, aí de repente, tive aquela ideia genial, é agora que eu vou ficar rico milionário. Não é assim que funciona. A gente não cria as coisas do absoluto vácuo. A gente sempre conecta ideias já existentes de alguma maneira interessante. E a gente está sempre fazendo um jogo para alguém. Se a gente está fazendo um jogo numa perspectiva de mercado, a gente não está fazendo um jogo só para a gente mesmo. A gente tem que conhecer a pessoa para quem a gente está fazendo um jogo. A gente não pode cair na armadilha de achar que alguma coisa que a gente acha interessante necessariamente é o que o meu público vai achar interessante. eu estou fazendo um jogo para alguém, não para mim mesmo. Então, a gente tem que ter dados sobre o nosso público para conhecê-lo. E esses dados podem ser de dois tipos. Eles podem ser qualitativos e eles podem ser quantitativos. E vamos ver agora a diferença entre cada um desses dois tipos. Vamos começar com o dado quantitativo. O que é dado quantitativo? Ele é um número bruto coletado de um número grande de pessoas. ele é ótimo para te dizer o que está acontecendo no seu jogo, mas não necessariamente o motivo. E analytics é a palavra-chave que você vai olhar para entender isso. Analytics é um sistema que você pode incluir no seu jogo onde toda vez que o jogador fizer determinadas ações dentro do seu jogo, isso vai disparar um evento, vai disparar um registro que ele fica armazenado em algum serviço onde você consulta e você vai começar a ter estatística do que está acontecendo dentro do seu jogo e você começa a correlacionar isso para entender o que está acontecendo. Então, vamos dar algum exemplo de métricas. A gente vai entrar numa sopa de letrinha aqui porque essa indústria tem várias siglas de métricas comuns. Eu botei alguns exemplos aqui que não são nem só exclusivas de jogos, elas são de aplicativos em geral também. Então, alguns exemplos, a retenção, por exemplo, quantos por cento dos jogadores que começam a jogar o seu jogo voltam depois do primeiro dia? Quantos que voltam no segundo? Quantos voltam no terceiro? Isso começa a desenhar um funil onde você vai vendo quantas pessoas estão retornando após cada dia de jogo. Eles chamam de retenção isso, costumam chamar isso de D1, D2, D3, que é tipo quem volta no primeiro dia, no segundo, no terceiro, etc. DAO e MAL é respectivamente Daily Active Users e Monthly Active Users, ou seja, quantos jogadores ativos por dia e por mês que estão jogando o seu jogo. O ARPDAO é Average Revenue Per Daily Active User, ou seja, a rentabilidade média por jogador diário. Ou seja, você pega todo o dinheiro que está entrando no jogo, você pega quantos jogadores estão jogando por dia e divide um pelo outro. Beleza? E o LTV, que é importantíssimo, que é o Lifetime Value, ou seja, é a média, se você pegar tudo que está entrando e quantas pessoas estão jogando, qual é a média de rentabilidade total por jogador. E aí, de modo geral, no jogo mobile, você tem uma coisa que se chama custo de aquisição, ou seja, um dinheiro que você coloca, por exemplo, de uma campanha para poder atrair jogadores. Quando você está jogando um jogo mobile, você costuma ver, por exemplo, propaganda de outros jogos quanto você está jogando, certo? Essas propagandas foram pagas pelas pessoas que estão fazendo esses outros jogos. E aí, de acordo com quantas pessoas entraram, você tem um custo de quanto foi cada pessoa que entrou no jogo, e aí você bate isso com a média de quanto cada pessoa rendeu, e o LTV tem que ser maior do que o custo de aquisição. E aí, quando você tem isso, é um sinal de que o seu jogo está dando certo. Desculpa, voltando antes de eu passar à frente. Tem outras métricas também que você pode e deve colocar quando você está falando de um jogo mobile, que são métricas de gameplay. Ou seja, você vai querer colocar eventos sendo disparados quando o jogador entrar num menu tal, quando ele equipar um determinado item. Você vai querer saber se é um jogo multiplayer, que tem vários itens sendo equipados pelos jogadores. Vou até puxar o Clash Royale de novo. Você vai querer saber qual carta tem uma taxa de vitória maior. Então, você vai começar a ter uma noção de qual carta está poderosa demais. Talvez você tenha que baixar o poder dela um pouco. E vice-versa. Que carta nenhum jogador está usando? Por que eles não estão usando? Aí você começa a pensar, será que ela é sem graça? Será que ela é fraca? E aí você começa a ter ideias do que fazer. Rafa, sabe uma coisa que o Felipe perguntou? Ele falou assim, como que a gente faz para colocar essas analytics em um jogo mobile? Tá. Isso quem vai fazer vai ser os seus programadores. Os desenvolvedores vão cuidar dessa parte. Você vai linkar isso com algum sistema tipo, tem o Google Analytics, tem uma solução que o próprio Google oferece. Tem o Firebase também, uma coisa para vocês procurarem. mas quem de fato faz isso funcionar é o desenvolvedor. Não chego a ser eu que coloco a mão nisso. Eu trabalho mais com os resultados dessas métricas. Bacana. Responde aí, Felipe. Tranquilo. Show. Vamos lá. Os dados qualitativos, então. Os qualitativos, eles são dados que eles são mais abertos a subjetividade e a interpretação. E eles são coletados de grupos menores de pessoas. Então, com o dado qualitativo, você vai observar mesmo pessoas, ou seja, tem que ser um grupo pequeno, não tem como você observar milhares de pessoas jogando, você vai observar umas cinco, dez, e isso vai te ajudar a entender mais a motivação e a compreensão do jogador. Você vai ver a expressão de frustração na cara dele, você vai ver se ele está confuso com alguma coisa. e aí, exemplos de dados qualitativos são sessões de playtest, ou seja, você juntar uma galera, botar eles para jogar o seu jogo e observar ele jogando de maneira estruturada e tal, mas vale todo um webinar separado só sobre playtest e entrevistas, você conversar com o seu jogador e preparar bem algumas perguntas que você queira saber sobre como está a experiência dele no seu jogo. só cuidado para não cair na armadilha de perguntar diretamente o que você quer. Isso é uma coisa que normalmente não funciona bem. Você não pergunta para o seu jogador diretamente o que ele quer, você pergunta qual é a estratégia dele, o que ele está achando, o que está frustrante e aí você começa a mapear para que caminho você vai. E aí vamos entrar agora num exemplo prático onde esses dois tipos de dados entram em conjunto. Eu vou dar um exemplo bem típico de rotina minha de trabalho, de como que é. Então vamos lá, supõe que você está trabalhando num jogo mobile e você está vendo que os jogadores estão indo embora cedo, eles estão existindo muito cedo da experiência. Eles jogam, sei lá, um dia ou melhor, eles jogam algumas horas e vão embora e não voltam depois. E aí, vamos lá, vamos olhar os dados que a gente tem então para entender o que está acontecendo. Você começa pelo funil do tutorial, ou seja, aquele exemplo de analítica que eu dei que você mapeia quantas pessoas entraram numa determinada parte do jogo e quantas completam. Digamos que você separa o seu tutorial em várias etapas em termos de analytics cada barra dessa seria uma etapa que você separou e você tem 100% porque todos os jogadores que entraram naquele tutorial são 100% dos jogadores naquele momento. E a cada etapa algumas pessoas vão indo embora, elas desistem do jogo. Isso é normal, todo jogo vai ter um funil de algum nível. Mas nesse funil aqui tem uma queda muito grande dessa etapa para essa. Você vê, daqui para cá é pouco. Assim como depois dessa etapa é pouquinho também. Mas aqui tem uma queda grande. Então tem algum atrito esquisito aqui acontecendo. Essa queda está muito alta. Então vamos investigar. Você junta a sua equipe e aí você começa a conversar com a sua equipe o que deve estar acontecendo. Aí vai ter gente que vai falar que os jogadores estão indo embora porque está muito difícil. Vai ter jogador que vai ter alguma pessoa da sua equipe que vai chegar e vai falar que acho que não está claro, as pessoas não estão entendendo o que você tem que fazer nessa parte. vai ter até gente que vai falar que não está muito difícil não, está muito fácil na verdade. Um cara que joga bem e tal. Mas aí você está só o achismo de cada pessoa da sua equipe. Mas começa por aí mesmo. Começa a gente conversando um pouco na base do achismo mesmo. Mas vamos fazer a coisa mais profissional, vamos entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiro a gente teve uma dica quantitativa aqui. A gente percebeu o problema via quantitativa. Beleza, vamos fazer um playtest agora, fazer uma coisa qualitativa e vamos focar no tutorial. Vamos pegar cinco pessoas, vamos botar todas elas para jogar o tutorial, vamos fazer uma entrevista com elas depois dessa sessão onde elas vão jogar o tutorial, vamos conversar sobre o que elas acharam, vamos deixá-las livres para elas falarem para a gente o que está acontecendo. aí você notou nesse playtest que esses jogadores que você recrutou, eles não sabiam o que eles tinham que fazer nessa parte do tutorial e eles estavam abandonando o jogo frustrados. Isso foi o que a sua sessão de playtest te mostrou. Você conversa com o seu time, você formula um experimento novo, aí você vai e você muda a maneira que você explica aquela etapa do tutorial no seu jogo. Você constrói uma versão nova. Aí você faz uma nova sessão de playtest. Você chama outras cinco pessoas, não as mesmas cinco de antes, porque o teste delas vai estar manchado, a gente fala assim, porque elas já sabem com o que elas estão comparando, então você chama outras cinco. E você viu que essas cinco não reclamaram daquilo que as outras cinco tinham reclamado. Então, opa, tem um troço aqui que pode estar funcionando, mas você testou isso com cinco pessoas, não com a sua base de milhares de jogadores. Então, hora da verdade. Será que essa essa modificação que funcionou num teste pequeno, palitativo, vai funcionar para a base? Você, então, lança essa alteração, você faz um update no jogo e você monitora como que viu os seus dados, volta para o quantitativo, você monitora como que os dados estão. E aí você observa, dois cenários possíveis. Primeiro, sucesso. Você viu que em relação a como estava antes, subiu 10%. caiu muito menos gente nessa etapa, maravilha, todo mundo se abraça e vamos para a próxima. Ou, talvez não, na verdade, você errou feio. Você aumentou a quantidade de pessoas que caíram de um passo para o outro. Volta para a prancheta e vamos refazer o experimento e vamos fazer esse ciclo de novo. Beleza? Então, esse é um caso muito comum e o meu dia a dia é bastante assim. Resumindo, você está fazendo o jogo para outras pessoas, não para você mesmo, então conheça seu público. Isso é fundamental. E os dados qualitativos e quantitativos caminham juntos para informar suas decisões enquanto game designer. Lembra sempre, qualitativo te fala o que está acontecendo, não necessariamente o porquê, o quantitativo, e o qualitativo vai te dar um insight muito rico mas ele é com muito poucas pessoas e você tem que tomar cuidado para não tomar a parte pelo todo. Beleza, então. Aí, a gente vai entrar em processos interativos agora que é uma coisa diferente de interativo e eu já vou explicar a diferença entre uma coisa e a outra mas primeiro eu vou passar de novo a palavra para o meu xará que ele quer dar mais uma palavrinha para vocês e a gente volta para essa parte. Beleza, maravilha, uau, que conteúdo bacana. Eu nunca tinha visto na verdade, Rafa, como que é toda essa parte aí das análises e tudo mais, muito legal você conseguir explicar, espero que a galera tenha entendido aí bastante, né. Aproveitando, antes de eu começar a combater um papo com a galera, o Everton fez uma pergunta que eu achei super legal que ele falou assim, olá, sobre o Core Loop, tem alguém que eu possa contatar para... Ah não, esquece. Tem alguém que eu possa contatar para ajudar. Everton, entre e contasse para os nossos consultores, tá? Aí, né, eles te passam as informações do curso certinho, tá bom? E aí você pode tirar as dúvidas com o nosso mentor quando você começar a aprender mais sobre esse conteúdo dentro do nosso curso, tá bom? Então aproveita aí. Bom, galera, né, voltando aqui então a conversar sobre os nossos programas profissão que temos aí disponíveis para vocês na área de games, tá? Como eu conversei com vocês um pouquinho já, que é o Profissão Game Designer, o Profissão Unit Game Developer e o Profissão Unreal Engine Game Developer, tá bom? Qual que é o valor do nosso treinamento, né? Qual que é o valor do nosso programa com todo esse monte de benefício que eu já falei aqui um pouquinho para vocês, né? Então o valor aí, tá, galera? Do nosso programa está a partir de 9.648, mas, né, não se assustem, a gente trouxe uma oportunidade super bacana aqui para vocês aproveitarem terem aí um investimento muito melhor e a gente trouxe aí 60% de desconto dentro de todos os nossos programas, tá bom? Então oportunidade única só para quem está aqui na sala do webinar, quem estiver fora ou for lá no site depois dar uma olhada, vocês vão ver que não está esse valor que eu estou mostrando aí para vocês na tela, tá bom? Então, né, até se vocês quiserem conferir depois, fiquem à vontade, mas para quem quiser aproveitar com essa promoção é só aqui dentro desse webinar. Acabou o webinar, acabou o desconto, tá bom? Só quem conseguiu clicar no botão que eu deixei disponível, que eu vou até colocar uma vez mais aqui para vocês, né, então clica aí nesse botão onde eu falei para vocês deixarem o nome, o telefone e o e-mail, vai garantir essa oferta 60%, tá? Lembrando que vocês preenchendo os dados de vocês, vocês não vão comprar nada agora, tá? Vocês vão conversar com os consultores, tirar dúvida, ver qual que é o curso realmente mais indicado para vocês e aí quando vocês decidirem qual que é o programa mais indicado, aí vocês finalizam aí o investimento, tá bom? Então vocês podem parcelar esse valor em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou vocês podem parcelar em até 24 vezes também com a oportunidade maravilhosa que a gente trouxe através do nosso programa de crédito estudantil, tá bom? Onde você tem a oportunidade maravilhosa de pagar apenas 5% de entrada e ficar 6 meses sem pagar. Agora uma coisa, vocês lembram que eu comentei alguns slides atrás, né? Que vocês têm a oportunidade de entrar no mercado de trabalho em até 4 meses, né? Então olha que bacana, já pensou? Você começar a fazer o curso e aí daqui 3, 4 meses você já começa aí a fazer trabalho como freelancer ou de repente já ingressa como júnior em uma companhia aí, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja e aí você nem está pagando o curso ainda? Olha que bacana, né? Então você pode aí com o fruto do seu trabalho, né? Do seu trabalho dentro da área que você quer estudar aí começar a pagar o curso depois, tá bom? E gente, se vocês também quiserem ver mais oportunidades aí na área de design, na área de programação, na área de marketing que nós temos também, deixa também teu nome, telefone e e-mail aí a gente sempre conversa, tá bom? A gente tem oportunidades bem bacanas aí para vocês, tá? E o que que faz então, né? Mais de 3 mil alunos que a gente já tem aí, por que que a gente tem tanto aluno que escolhe a mentorana? Qual que é o nosso segredo, né? O nosso segredo, na verdade, está justamente com o ensino com mentores, tá bom? Até tem essa tabelinha que eu acho super bacana que mostra a diferença, Estudando sozinho, né? Porque tem esse monte de carinha triste e tudo mais, gente, né? Vamos combinar uma coisa, se você começar a estudar sozinho, tem um monte de curso gratuito aí, você pode abrir o YouTube agora mesmo, aqui quando acabar o webinar, agora não, quando acabar o webinar, pode até abrir o YouTube e começar a aprender alguma coisa, mas o que vocês vão aprender? Vocês sabem exatamente o que vocês precisam pesquisar para começar a aprender sobre essa área? Vocês sabem qual vai ser o conteúdo mais indicado para vocês? Vocês sabem qual vai ser a ordem que você precisa aprender? Né? Conversando um pouquinho, sei lá, de Unreal aí, né? Ah, eu quero aprender sobre Unreal. Ok, o que você vai precisar primeiro? Vai precisar sobre shaders, vai precisar sobre cor, vai precisar sobre bake de luz, vai pesquisar sobre HUD, vai pesquisar aí, né, sobre a parte, né, de protótipagem, o que vocês vão aprender? Você não sabe o que você vai aprender. E aí, às vezes, você entra num assunto, você começa a aprender e você fala, tipo, putz, vou ter que parar aqui e procurar vídeo de um outro assunto aleatório para poder aprender depois voltar para isso. E quanto tempo vocês vão demorar para fazer isso, né? Então, olha só que maravilha, aprendendo com mentor, você tem o direcionamento certo, né? Você sabe justamente como você vai chegar do ponto A ao ponto B, né, dentro do período do nosso curso, aprendendo com mentor. Então, não vai ficar aquela confusão, né, de putz, tem que ir para um ponto, tem que ir para outro, onde que eu faço primeiro, o que que eu estudo depois, né, socorro. Não, aqui você sabe justamente que a gente vai ensinar o conteúdo da forma que você precisa aprender. não adianta você querer aprender o D, né, o ponto D, depois para voltar para o ponto A. Não, você tem toda a trajetória e aí é onde a gente vai entrar para ajudar vocês a chegarem no tempo certo, tá bom? Matheus perguntou aí, quanto tempo de curso? Depende, Matheus. Cada programa que a gente tem tem um tempo aí de ensino diferenciado, tá bom? Óbvio, são conteúdos diferentes, né? Então, conversa aí com o nosso consultor, né, conta aí, compartilha qual que é o programa que você acha que se identifica melhor e vai te ajudar também aí, né, a entender se realmente esse programa é o correto para você e aí te passa mais informações, tá bom? Aproveitando o quê? Restam apenas 20 inscrições com esse descontaço maravilhoso 60%, e melhor de tudo, além de ter apenas 20 inscrições, os cinco primeiros vão ganhar um curso de valor igual ou inferior que não seja outro programa ou profissão totalmente grátis, tá bom? E aí você pode usar para você mesmo como complemento de conhecimento, às vezes, ah, eu tenho muita vontade de aprender aí na área de games, mas também quero aprender um pouco de design, conversa aí com os nossos consultores, né, quem sabe você não pode levar um dos cursos de design também aí de presente, né, a gente vê aí qual que é a possibilidade para você, se estiver dentro dos critérios, a gente inclui aí como presente para você, ou às vezes, ah, sei lá, eu quero começar a estudar, mas a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu irmão, meu primo, namorada, cachorro, o que quer que seja, quer aprender também, a gente não tem grana para investir em dois cursos, então você investe em um e dá o de presente para outra pessoa, por que não? Né, e aí se você quiser cobrar da outra pessoa também, fica à vontade, tá? E aí, ó, aproveita, tá aí para vocês o código, escaneem, né, vai cair para vocês direto no link, preenchem lá o nome, telefone e e-mail, tá? para os nossos consultores entrarem em contato com você e aqui do ladinho também no nosso chat está disponível para vocês o botão, então é só clicar e deixar aí as informações, tá bom? Então deixa o nome, o telefone e o e-mail e vamos lá então, Rafa, para mais, né, aprendizado, tem muita coisa bacana ainda aí pela frente, espero que você tenha tomado uma aguinha aí, né, tá tudo tranquilo, maravilha, vamos lá, deixa eu clicar aqui de volta, tá ali, tá aparecendo minha tela? Ainda não. Ainda não, peraí. Ups, não sei de repente, aí, foi, maravilha. Foi, então vamos lá, vamos voltar então para que diabos é esse processo iterativo. Bom, interação, todo mundo sabe o que é, né, uma coisa que você tem uma troca, você interage ali, né, de alguma forma. Iteração, sem o N, é você resolver alguma coisa de modo cíclico, né, onde o resultado de algo que você fez é, participa da solução seguinte que você vai fazer. E, esse é um termo muito comum nessa indústria, então é importante vocês estarem acostumados com ele, e a gente vai falar aqui sobre como que a gente aos poucos descobre qual é o jogo que a gente está fazendo. Tá? Por quê? Vamos lá, a gente já falou que o jogo freemium, ele é, ele tem uma lógica de serviço. A gente falou sobre todos aqueles testes e essa dinâmica de escolher os dados e mexer. Já deve ter dado para perceber, então, que um jogo, principalmente, um jogo de modo geral, mas um jogo freemium, ele não é uma coisa que você imagina ele inteiro na sua cabeça, documenta tudo e depois faz ele inteiro. É um processo investigativo. Fazer um jogo é, ao longo do processo, descobrir qual é o jogo que você está fazendo em algum nível. Isso é para todo tipo de jogo, tanto freemium quanto freemium. Então, a gente tem que organizar a produção que a gente está fazendo numa lógica de validar hipóteses. A gente tem uma ideia de jogo na nossa cabeça e a gente supõe que isso vai ser divertido, a gente supõe várias coisas, mas isso não é necessariamente verdade. Então, a gente tem que fazer as coisas e testar elas e ver se elas estão legais, se elas estão dando resultado e aí a gente segue em frente ou a gente desvia o caminho. Então, a nossa própria produção de jogo, ela tem um core loop também, um core loopzinho dos bastidores aqui. Construir, medir e aprender. Ou seja, a gente constrói alguma coisa, a gente coloca isso na mão de algumas pessoas, seja porque a gente lançou no mercado, seja porque a gente chamou algumas pessoas para fazer um teste interno, principalmente quando está bem no comecinho. Então, a gente constrói, mede, aprende e aí a gente pega esse aprendizado e a gente leva ele para construir de novo algo melhor informado dessa vez. Então, beleza? Fica com isso na cabeça. Fazer um jogo é um processo investigativo, não é uma coisa que você imagina tudo e depois sai fazendo. E eu quero entrar também na ideia de que você vai desenvolver as coisas em cortes verticais. Esse é um conceito importante. Eu gosto de fazer essa comparação com o Burger quando eu estou falando desse assunto, que é o seguinte, um jogo, ele é feito de vários componentes, né? Você tem fases e, sei lá, armas e personagens e etc. E aí é o seguinte, imagina que você está experimentando um... Está tentando fazer um hambúrguer legal. Está tentando uma receita nova de hambúrguer. Imagina se você testasse com as pessoas ingrediente por ingrediente. Imagina assim, você chega para uma pessoa e fala prova esse pão puro, vê se está bom. A pessoa vai comer e falar tá, está gostoso. Aí você fala, prova agora esse doce de leite. Tá, ele é bom. Prova esse bacon. É bom. Agora bota tudo isso junto no hambúrguer. Vai ficar uma porcaria. Não vai ter nada a ver com nada. Então, o que seria mais inteligente? Você fazer um pouquinho de cada ingrediente desse e você já descobrir logo se eles juntos fazem sentido ou não. Então, em vez de dividir o seu jogo assim, vou fazer todas as fases. Agora eu vou fazer todos os personagens. Agora eu vou fazer todas as armas. opa, voltou. Vamos lá. Rafa, tá me ouvindo? Bom, pessoal. Fica ligado aí. O Rafa já está voltando, tá bom? Logo mais aí. Deu uma travadinha. Deu alguma coisa aconteceu, tá? Mas fiquem tranquilos, né? Quem sabe faz ao vivo. É justamente assim, né? A gente está aqui ao vivo com vocês. Então, é normal que algumas imprevistas aconteçam, tá bom? Aproveitando, pessoal, enquanto ele não está voltando, quem ainda não teve a oportunidade de clicar aí para deixar o nome, o telefone e o e-mail, tá? Deixa aí, né, as informações para aproveitar ainda e dar tempo para vocês não perderem nenhum conteúdo enquanto vocês trocam a tela, tá? Logo mais também a gente vai ter o nosso Q&A com o mentor. Vai ter também o certificado de participação, tá? E aí está a nossa oferta também para vocês aproveitarem, beleza? Flávio falou, mandou um frutininho de caiu. Muito bom, Flávio. Mas tranquilo, pessoal. Logo mais ele está voltando, tá bom? Raescla. Até que horas vai o Eviden? Logo mais está acabando, tá bom? Rafa, não consigo te escutar. Não sei se de repente quer dar um F5. Às vezes pode ser que melhore. Não sei se você consegue me escutar também. Beleza. Aí. Bom, vamos para ele dar uma atualizada aí. aí vai funcionar, tá bom? Opa! Alô? Me ouve? Oi! Voltou! Maravilha! Bom, liguei aqui meu vídeo de novo. Vamos ver o tamanho de tela. Tranquilo. Falei pro pessoal, é isso mesmo, pessoal. Quem sabe faz o vídeo, né? É, eu estava te ouvindo aqui. Eu estou aqui no chat e falo, né? Estou aqui, estou aqui. É o mesmo. Alguma coisa deu que a câmera e o som tudo parou. Mas beleza. Beleza. Nada que um F5 não resolva. Isso aí. Vamos lá. Eu estava fazendo uma comparação com o Hambúrguer, então. Né? Onde você tenta, em vez de você fazer o jogo, né? Todas as fases, todos os inimigos, blá, blá, blá. blá. Não. Vertical. Ou seja, faz uma fase com um personagem se deslocando por ela, né? Algum inimigo bem simples. Faz, tipo, um pouquinho de cada coisa dessas porque você tem que avaliar o conjunto. Você tem que ver como que essas coisas todas, elas se organizam. E aí você vai expandindo. Ah, agora vamos fazer mais uma fase, mais uma arma e mais um inimigo. Sabe? Em vez de você fazer todos esses blocos de modo horizontal, faça eles de modo vertical. E lembra do Hambúrguer. Lembra que você, as coisas têm que funcionar em conjunto e não individualmente. Show? Vamos seguir em frente, então. E aí, felizmente, a gente não está totalmente perdido nesse mundo de fazer as coisas de modo iterativo. desde 2001, existe uma coisa chamada métodos ágeis, né? Método ágil de se fazer software, que ele foi organizado por alguns programadores na época. Isso foi feito sem ter jogos em mente, mas funciona bem para a gente, tá? E aí tem esse link que vocês podem depois ver, que é o agilemanifesto.org, que é um site bem antigo, vocês vão ver que, tipo, ele tem toda a cara de web anos 90 e ele, tudo que tem nele é esse texto aqui, que é esse manifesto que esses programadores fizeram, que eu vou ler só uma parte deles, mas ele inteiro está aqui no slide, mas eles dizem que eles valorizam na produção, né? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em desenvolvimento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo o valor dos itens à direita, nós valorizamos mais as coisas que estão na esquerda. Isso quer dizer que, de novo, reforçando aquela ideia de vocês não vão fazer um grande plano, fazer aquele calhamaço de documentação, entregar na mão de, sei lá, um programador e falar boa sorte, filhão, meu trabalho está feito. Sabe? Não é isso que vai acontecer. Vocês vão desenvolver o jogo pouco a pouco, conjuntamente, e vocês vão de pouco em pouco chegar no produto final. Beleza? E sempre assim, fale com as pessoas, mantenha o contato. Olha aqui, essa parte é muito importante. a parte, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, é muito importante. Então, falhem com as pessoas, se comuniquem o tempo todo, sejam redundantes na informação. É melhor ser redundante e repetir uma coisa que você acha que é óbvia do que correr no risco de você ter um atrito de comunicação e alguém gastar tempo à toa desenvolvendo uma coisa que está errada. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Porque, viu os exemplos todos lá de como os dados vão informar a gente? Isso quer dizer que, cara, você não vai seguir um plano certinho. O tempo todo vai ter surpresa. Vão ter dados falando que as suas hipóteses estavam erradas. E aí você tem que se adaptar a essas mudanças. E, assim, essa discussão de processo de como produzir um jogo, a gente pode, vamos resumir dessa maneira aqui. Esse também é um assunto que vale um webinar inteiro só sobre isso. Só sobre como você organiza o seu time para produzir. Mas vamos resumir. Organize o seu trabalho em pequenos pacotes que geram valor. Ou seja, de tempo em tempo você tem um pacotinho que ele está jogável e ele está funcionando. Com isso, você vai diluir o risco que ele é inerente a qualquer projeto. Um jogo é sempre um projeto arriscado. Ele é uma coisa cara, ele é uma coisa demorada, de modo geral, e você não tem certeza se aquilo vai fazer sucesso. Então, em vez de você se comprometer a ficar, por exemplo, dois anos fazendo um projeto caríssimo e só daqui a dois anos você vai saber o resultado, se deu certo ou não, divide isso em vários projetinhos que custa uma fração do que isso de dois anos custaria e você entrega a cada duas semanas. e aí você vai ver que assim, seja a empresa para onde você está trabalhando, seja se você tem uma empresa própria e você está com um investidor externo, todo mundo vai ficar mais aliviado se em vez de te dar um montante de dinheiro e esperar dois anos, ela ver, ela botar de pouquinho em pouquinho e ela poder acompanhar como que a coisa está evoluindo e decidir se ela continua investindo ou se ela para. Então, esteja aberto a aprender coisas novas ao longo da sua jornada, e mude a sua direção quando necessário. Vocês viram ali no exemplo do tutorial que eu dei anteriormente, uma mudança de direção foi necessária. E aí, uma parte um pouco contra-intuitiva, talvez, mas é se esforce para errar rápido. Tem um termo em inglês para isso que se usa muito na indústria que é fail fast. Ou seja, pega o que for mais arriscado no seu projeto, aquilo que você tem menos certeza que vai dar certo e veja de que maneira você pode testar isso o mais rápido possível porque aí você vai ter espaço de manobra para alterar. Imagina se você... É bem melhor você descobrir que uma coisa está errada no primeiro mês de produção do que depois de um ano. Você tem muito mais espaço para poder tentar outras soluções para algo que deu errado. então tente errar o mais rápido possível para poder corrigir. E isso fecha o conteúdo que eu trouxe. Eu vou passar de novo a palavra para o Rafael que a gente vai começar agora uma sessão de encerramento e de perguntas e respostas. Isso aí. Bom, temos agora então como eu conversei com vocês o nosso Q&A que é a nossa partinha de perguntas e respostas. Então essa é a hora galera onde vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem aí para o Rafa para a gente aproveitar esse último momento do webinar aproveitando também que estamos na reta final. Então logo mais a gente vai colocar aí para vocês o link para vocês pegarem o certificado e também para vocês aproveitarem mais conteúdo. Então aproveita agora gente é o momento de perguntar é o momento de tirar bastante dúvida aí tanto sobre o conteúdo do webinar tanto também se vocês querem saber um pouco aí de como que é a carreira beleza? Então aproveita aí que a gente tem pouquinho tempo juntos ainda, tá bom? Bom, para começar a Julia perguntou quais são suas recomendações para alguém que quer começar a jornada de game dev. Tá, acima de tudo fazer jogos ou seja você não precisa de grandes recursos para poder fazer um jogo você pode fazer um jogo de cartas você pode pegar um baralho e você pode fazer um jogo então faça jogos e coloque esse jogo que você fez na mão de pessoas e veja ela jogando é a primeira coisa que eu tenho para dizer principalmente se é a área de game design é a área que você quer a área de regras a área de mecânicas de jogo e logo depois disso eu diria também termine jogos começar fácil é relativamente fácil terminar um jogo e lançar nem tanto você com certeza no seu começo de jornada você vai começar jogos e você vai começar a ver problemas e você vai querer resolver esses problemas com mais mecânicas ah, é porque precisa de mais coisa tá chato porque tem que ter mais inimigos porque tem que ter mais fases e é importante aprender a controlar isso e manter o seu escopo sob controle então se esforçar para terminar um jogo é muito importante vai te trazer aprendizados importantíssimos então faz você sozinho se for o caso ou tenta juntar uma galera melhor ainda e tenta assim bota uma meta vamos fazer um jogo em um mês em uma semana se for uma coisa pequenininha começa e termina e participe de game jams são ótimas para te mostrar isso também game jams são eventos que são organizados em vários lugares hoje então com pandemia e etc está acontecendo muita game jams remota então vocês podem procurar por isso você junta umas pessoas você vai ficar no discord com uma equipe desenvolvendo um jogo e vocês vão ter tipo um fim de semana para fazer um jogo inteiro e aí vai te ajudar muito a entrar no pensamento certo para terminar o jogo bacana olha que dica maravilhosa game jams uma boa oportunidade para começar principalmente para você criar os minijogos então fica a dica aí bom vamos lá Samia perguntou oi tudo bem e jogos nfts qual é a sua opinião nfts nfts é uma coisa que está em alta eu confesso que eu não estudei nfts muito a fundo ainda é um eu acho que você tem que no jogo nft você precisa valorizar bastante a questão da coleção você tem que dar um motivo na sua mecânica para aquele item único que você tem fazer sentido e ele não ser a mesma coisa que os itens únicos que outras pessoas tem também acho que é um mercado ao mesmo tempo muito lucrativo e muito arriscado porque ele está muito no começo e ninguém sabe muita coisa sobre ele bacana bom vamos lá então para a próxima pergunta que é do Everton Everton perguntou qual é o nome dado para aquelas recompensas dadas por tempo tipo quando você entra no jogo e fica lá sei lá quatro horas para a próxima recompensa eu não sei se isso tem um nome específico eu pelo menos nunca cheguei a ver um termo para para esse tipo eu costumo falar que isso é um timer de modo geral um timer pode ser usado para várias coisas um timer é basicamente um cronômetro cronômetro em inglês eu costumo dizer que só que tem um timer na recompensa é como eu costumo falar beleza bom galera tá aí para vocês no chat o link para vocês garantirem o certificado então deixem esse link aberto em uma segunda aba para vocês prestarem atenção que tem bastante pergunta ainda antes da gente finalizar e assim que finalizar vocês preenchem e aí vocês recebem o certificado pelo e-mail de vocês bacana bom vamos lá então para a pergunta do Matheus que ele perguntou como se inserir nesse mercado como se inserir nesse mercado eu vou considerar que você quer se inserir como game designer tá porque assim se você for programador a dica é outra se você quiser ser artista a dica é outra vamos considerar game designer primeiro essa dica que eu falei anteriormente faça jogos e termine jogos dá um jeito de terminar jogos monte um portfólio com esses jogos e começa a procurar vagas de tanto de estágio quanto de júnior e hoje em dia tá um pouco mais fácil de você conseguir esse tipo de coisa remoto então você pode tentar por esse caminho também mas é isso seu principal aliado é um portfólio monte um portfólio comece a mandar para vagas se for possível para você junta uma equipe e aí no tempo livre você vai ter que ser muito disciplinado para isso porque as pessoas vão estar cansadas depois do trabalho delas e tal mas tenta de alguma forma ter um grupo de pessoas em que você vai produzindo e participe das comunidades como o Rafael falou também procure comunidade de desenvolvimento no Discord no Slack no Facebook onde for e participe conheça pessoas circular por eventos de desenvolvimento mostrar meus jogos lá conhecer as pessoas foi muito importante para mim abriu muita porta na minha carreira bacana muito bom bom a próxima pergunta é da Raeskla na verdade são três perguntas que ela fez vamos lá mas cada vez um como é o mercado para games educativos nunca trabalhei no mercado de games educativos mas ele existe ele existe no Brasil inclusive tem algumas não sei te falar empresas em destaque desse mercado é um que eu nunca atuei mas sei que sei que ele existe sei que existe na Infinete do do Rio de Janeiro que foi uma faculdade onde eu já dei aula existe um laboratório de gamificação que é coordenado por um dos professores de lá então se você procurar ir no Google depois por gamificação Infinete deve aparecer alguma coisa deve aparecer qual é esse laboratório que me escapa o nome dele agora e é uma é um exemplo que eu tenho legal bacana bom pergunta 2 dela foi como trabalhar com roteiros de games roteiros roteiros de games você procura uma vou até vou vou até dar a dica da pessoa procura uma pessoa que trabalha muito com isso no fez uma carreira boa aqui no Brasil que é o Arthur Protásio é alguém que já estou dando a dica para seguir as redes dele nunca trabalhei especificamente com roteiro só coloquei de leve a mão em entradas de texto pequenas não é tão comum no Brasil você ter jogos que demandam o peso de roteirista mesmo mas existe e também eu repito a dica de montar um portfólio tem alguma coisa tipo a pessoa tem que sei lá alguma coisa de ela conseguir entrar e ler material que você já escreveu e eu estou vendo aqui o terceiro já cursos voltados para criação de roteiro tem um cara que eu conheço que chama Tiago Batista e ele está dando um curso de roteiro que deve estar para começar agora recomendo procurar o curso dele bacana muito bom bom vamos lá então para a próxima pergunta que é a pergunta de Bruno ele falou assim Rafa como você vê a questão ética em jogos mobile cujas mecânicas são muito focadas em apostas e mecânicas agressivas de pay to win esse tipo de mecânica está tendo uma grande discussão a nível global alguns países já estão começando a entrar com alguma regulação interessante sobre isso por exemplo quando você lida com recompensas aleatórias tipo a recompensa que eu mostrei do Clash Royale você tem algumas legislações já entrando onde você por exemplo tem que dizer para o jogador qual é a chance dele tirar cada item você não pode mais esconder esse tipo de coisa do jogador então se você quiser que o seu jogo seja publicado no país tal esse país pode exigir esse tipo de coisa de você e eu acho perfeitamente natural que essas discussões elas comecem a evoluir ainda mais com esses jogos se tornando cada vez mais lucrativos e esse tipo de discussão avance de modo geral eu acho que é bacana você tentar fazer com que o que você consegue no seu jogo pagando seja algo que você consegue também de graça porém com um investimento maior de tempo você pode colocar uma coisa paga exclusiva como uma skin por exemplo é uma coisa que não vai afetar o que está acontecendo dentro do jogo mas de modo geral é bacana procurar esse equilíbrio onde a pessoa pode escolher investir com tempo ou investir com pagamento e você colocar pessoas que têm a mesma qualidade de equipamento de poder equilibradas no matchmaking bacana muito bom bom vamos lá então para a nossa última pergunta do nosso Q&A de hoje que é do Marcos Marcos perguntou como controlar a quantidade de ads que aparecem para o jogador de forma que não torne isso chato ou pouco lucrativo show vamos lá sobre ads a gente tem alguns modelos de ads diferentes que funcionam em mobile então só para dar uma introdução sobre o assunto a gente tem o standard que costuma ser aquele banner que fica embaixo ou em cima da tela o interstitial que é o que aparece entre uma tela e outra que interrompe mesmo vem a tela toda e você tem o rewarded que é um que eu acho muito interessante o rewarded ad é uma ótima maneira de ser lucrativo e de não ser chato o rewarded é aquele anúncio que você escolhe assistir é você dentro do seu core loop você colocar por exemplo você acabou você jogou uma partida você ganhou tantas moedinhas aí você coloca uma opção para o jogador assista a um anúncio e dobre quantas moedinhas você acabou de ganhar esse é um tipo de anúncio que ele é muito pouco intrusivo ele se encaixa no seu core loop e é o jogador que escolheu assistir então ele vai se sentir muito mais motivado menos incomodado de estar assistindo esse anúncio então essa é uma boa maneira de se lidar com anúncio em jogos mobile através do rewarded através de anúncio que o jogador escolhe assistir Beleza maravilha galera muito obrigado então aí ficamos um bom tempo aí conversando batendo papo super bacana hoje as redes sociais da Mentorama estão aparecendo aí para vocês na telinha então sigam a Mentorama aí no Instagram no Youtube no Facebook também no nosso LinkedIn tá bom então tem aí bastante dicas dos nossos próximos webinars bastante conteúdo que a gente postou também e óbvio né Rafa aproveita aí compartilha a tua tela né para a galera começar aí a trocar mais contato contigo né começar a te seguir também ok deixa eu botar aqui vamos lá vamos ver se aparece não está querendo aparecer vamos tentar de novo screen share guia apresentação foi 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 eu deixei meu e-mail no final aqui gente vocês podem anotar esse e-mail aí vocês podem me mandar se quiserem depois para perguntar alguma coisa mais a fundo eu talvez demore um pouquinho para responder mas eu respondo assim que possível é podem me procurar no LinkedIn também Rafael Barçante e acompanhar por lá é deem uma olhada nas vagas abertas na Gazeus tá a gente está sempre abrindo vaga estamos contratando bastante gente então procurem pela Gazeus Games no Facebook no LinkedIn no Instagram tem conta em todos os lugares e fiquem de olho nas vagas lá bacana pessoal então é isso aí tá então fiquem de olho lá acompanhem sempre as notas da Gazeus também tá adicionei o Rafa então né marquem o e-mail dele aí para quem depois quiser mandar alguma dúvida mais elaborada entrar em contato com ele tá e também tem as redes sociais da Mentorama é só colocar se você até jogar no Google Mentorama vai aparecer bastante coisa sobre a gente também tá bom então grande abraço para todo mundo que ficou até o final brigadão aí pela companhia Rafa foi um prazer ter você aqui com a gente né espero te ver aí mais vezes com a Mentorama tá bom super legal o nosso bate-papo hoje e né cuidem-se né boa noite para todo mundo e até a próxima tchau tchau pessoal obrigado Rafa tchau gente